Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe o dia e a semana de cada um de vocês. Bom, meninas, o que eu venho compartilhar com vocês hoje não é crochê, tá? Como vocês sabem, eu faço vários artesanatos, né? Então, hoje eu estou fazendo um pouquinho do chinelo. Tenho um pronto já, e um que já está em andamento, vou mostrar pra vocês também. Então, aqui no começo do vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês o que eu tenho, as cores dos chinelos que eu tenho aqui pra estar customizando, tá bom? Então, eu tenho esse salmão, se eu não me engano, acho que é salmão, rosa, balete, acho que é isso que fala. Pra mim, isso aqui é um rosa salmão, quer dizer, rosa não, né? Um salmão, mas tudo bem. Ó, esse aqui eu peguei o número 37, meninas. O número 37 sai muito bem pra mim. Então, eu procuro, quando eu faço a pronta entrega, comprar o 37 e 1 ou 2, 39, que eu também vendo, tá, meninas? Aí, logo em seguida, eu peguei esse azul aqui, no número 37. Esse aqui, eu acho que é azul naval. Pra mim, isso aqui é um azul royal, mas tudo bem, né? Daí, eu peguei esse preto. O preto, eu peguei no número 39, tá, meninas? Número 39. Mas, sinceramente, meninas, eu, pra mim, isso aqui não é o 39, ó. É um 37, ó. Sobra bem pouquinho, opa, ó. Praticamente, é o mesmo tamanho, bem pouquinho, ó. Então, peguei um preto no número 39. Vou até mostrar pra vocês aqui, bem de pertinho, ó. 39. Aí, meninas, eu comprei esse aqui também. Deixa eu tirar aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Peguei esse aqui, meninas. A minha sobrinha levou a gente no mercado. É um mercado grande, no caso, hipermercado aqui de São José. E a gente foi lá, que ela queria mostrar esse chinelo aqui. E, gente, que mostrada mais linda que ela me mostrou. Ai, ficou até engraçado, né, meninas? Gente, ficou lindo, 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 gente. Olha que lindeza esse chinelo. Eu tô pesquisando bastante modelo pro que eu vou fazer pra esse chinelo. Esse aqui, meninas, ó. Número 37, 38. Olha que lindo, gente. Olha que lindeza isso daqui. Olha. Lindo, 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 lindo. Aí, meninas, eu tô com um chinelo pronto já, que eu vou mostrar pra vocês. Ó. Eu tô com esse aqui pronto já. Esse modelinho, meninas, ele é básico, tá? É o que eu mais faço, porque eu sei que vende. Então, eu tô com ele pronto já. Esse daqui, meninas, é no número 3940. Olha que lindo, meninas. Perfeito esse chinelo. Tô sentada aqui no chão pra poder mostrar pra vocês. Bem com calma, meninas. Olha que lindo, gente. Ai, gente, é muito bonito. Olha só. Que lindeza, né? Então, meninas, eu vou pegar aqui o que eu tô... Dei início pra tá mostrando pra vocês em qual chinelo eu vou pôr. Bom, meninas, antes de eu mostrar aqui pra vocês o que eu tô fazendo pro próximo chinelo, eu vou compartilhar com vocês o que eu tenho. Então, eu tenho essas pérolas aqui. Essa aqui é no número 10 ou 12. Como eu tô muito tempo sem fazer, meninas, tem hora que me dá um branco da numeração, tá? Então, até eu voltar na rotina aqui das pérolas, vai ser um pouquinho mais difícil de eu lembrar da numeração, algumas coisas. Olha isso aqui, meninas. Eu fiz ontem, ó. Olha só. Que lindo. Deixa eu ver se vai focar. Olha que lindo. Ai, meninas. Olha. Olha. Que lindo, gente. Isso aqui eu fiz ontem, tá? Eu vou pôr num chinelo. Olha que lindo. Aí, eu coloco em cima e embaixo. Olha a cor, né? Da minha mão, né? Mas tudo bem. E eu fiz alguns aqui, ó. Até deixei por aqui pra mim não perder, ó. Fiz alguns. Isso aqui, meninas, pra mim fazer, eu tenho que ter os alicaques certos, tá? Olha que lindo. Ó. Olha como fica embaixo. Fica a parte ali pra gente estar colocando a linha, tá? Não sai, meninas, que eu deixo esse araminho o mais curto possível pra tá pegando bem ali, ó. Deixa eu ver. É ruim de focar essas peças muito pequenininhas, né, meninas? Mas dá pra entender aqui o que eu quero mostrar, ó. Ó, eu pego bem rente ali o trabalhinho mesmo, ó. Agora deu uma focada boa aí. Então, eu tenho essa pink, essa branca, essa marrom craquelada. Eu tenho essa aqui, irisada. Essa aqui se chama aquelas bolinhas irisadas, tá, meninas? Pela cor, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês o que eu tenho. Aí, meninas, eu tenho essa aqui também. Ela tá até aberta, ó. Tem muita bagunça aqui. Ó, os alicatinhos que eu uso. Esse daqui. Aí, eu tenho um outro que é chatinho, tá? Que eu quase não uso tanto, mas às vezes eu preciso, meninas. Eu tenho esse aqui que eu corto os fios, né? Bem rente ao chinelo, né? Eu corto os fios. Aí, tenho as minhas linhas, né, que eu utilizo. Ó, essa aqui já não tem mais. Então, já tem que tá eliminando ela. Essa aqui, meninas, eu achei. Mas eu não gosto de usar 0,25, tá, meninas? Porque eu acho que não é resistente, não aguenta. Então, ó, já vai uma dica pra vocês. Mas, essa aqui, essa linha aqui, meninas, ela é importada, tá? Essa linha aqui é 0,50. Só que a linha importada do Brasil, ela tem muita diferença. Essa linha importada é no fio, é parecido com o do Brasil, com o fio número 35, tá? E essa importada com o fio 50 aqui do Brasil, não tem nada a ver, meninas. O 50 aqui do Brasil é bem grosso, não tem como eu trabalhar. Dependendo do que eu vou fazer, meninas, deixa eu tirar essa linha aqui. Eu gosto de trabalhar até com a 40, dependendo do trabalho, a trama que eu for estar fazendo, tá, meninas? Tem tudo isso. Aí, meninas, eu tô fazendo essa estrutura aqui, ó. A gente tá fazendo a outra já. Olha que linda, deixa eu aguentar aqui. Olha que lindeza, meninas. É um rosinha clarinho, tá? E aonde eu vou pôr, meninas? Eu vou pôr nesse salmão. Olha, que era uma coisa mais delicadinha, mais simples, sabe? E eu fiz e combinou, achei que combinou muito. Não tem como eu segurar muito aqui. Mas, olha, eu particularmente gostei. Claro que não é tanto eu que tenho que gostar, né? E sim os clientes. Mas também não adianta fazer uma coisa que não me agrada, né? A gente também tem que fazer o que agrada a gente. E não vai focar muito bem, até porque não tá costurado. A hora que eu costurar, eu venho e mostro pra vocês. Mas vai ficar lindo, olha só. Aqui, ó, pegou bem aqui, conseguiu parar. Olha que linda, meninas. Olha. Então, agora que eu vou voltar a fazer os chinelos, meninas, eu tenho que dar uma focada aqui em organizar minhas bandejas. Ó, meninas, eu fiz esse aqui também. Eu vou pausar o vídeo aqui e vou mostrar o que que eu tô querendo fazer nessa trama aqui. Ó, meninas, como não está costurado, né? Não dá pra ter uma noção exata. Mas, no preto, meninas, eu queria colocar essa trama aqui, ó. E eu fiz essas pedrinhas aqui, essas pedrarias aqui. Então, eu fiz pra tá colocando aqui. Olha que lindo que vai ficar, gente. O que que vocês acham? Eu vou esperar vocês me darem opinião nos comentários aqui. Vou deixar pra costurar depois que vocês derem a opinião. Vão lá, me sigam no Insta, que eu vou estar colocando essa foto lá, tá? Pra vocês estarem deixando a opinião de vocês. Eu faço com essa trama ou eu coloco outra? Vão lá, me sigam lá no Insta. Eu vou deixar aí abaixo pra vocês ir lá me seguir. E já vou estar colocando a foto desse chinelo pra vocês me darem opinião. Se eu faço de outra trama, ou eu faço com essa trama mesmo. Se vocês têm ideia pra me dar, eu vou agradecer as sugestões de vocês. Mas, eu creio que essa aqui ficou muito bonito. O que que vocês vão achar? Vou aguardar a opinião de vocês pra mim estar costurando. Vou deixar bem de pertinho aqui pra vocês verem, ó. No preto. Essa aqui é pink, tá, meninas? É um pink bem vivo mesmo. Lindo, 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 né? Então, eu vou mostrar outra bandeja que eu tenho. Bom, meninas, eu tenho mais essa caixa aqui. Deixa eu tirar meu cartão daqui. Eu tenho mais essa caixa aqui, ó. Aqui também tem bastante coisa. Tem algumas linhas aqui que eu também tava já fazendo algumas coisinhas pra me ver. Fiz aquela trama ali, não gostei do resultado. Já vou tirar as bolinhas, desmanchar pra fazer outra. Então, aqui, meninas, eu tenho essas... Esses extraizinhos aqui cortada. Eu ainda não lembro o nome certinho dessa pedraria aqui. E... Na verdade, eu conheço como extraiz mesmo. Mas tem... A gente chama de outra... Tem outro nome, tá, meninas? Ela é assim, ó. Tem um furinho certinho pra gente estar colocando, tá? No chinelo. E aqui tem bastante bolinhas, ó. Eu tenho três bandejas, meninas. Mas eu tenho muita pedraria em potinhos de margarina. Em potinhos de relmas. Né? Em potinhos de tempero. Aqueles temperos de sal lá, temperado. Então, eu tenho muita bolinha e nem tudo cabe aqui. E... Eu tenho que comprar mais dessas bandejas aqui, que facilita muito pra mim, tá? Então, aqui, eu tenho essas opções aqui, ó. Olha que lindo, gente. Gente, é tão gostoso quando você faz algo que você gosta, né? Essa aqui também é irizada. Essa aqui também... Não. Essa é irizada. Essas aqui não são irisadas, meninas. Só essa aqui. E essa aqui é um pouquinho diferente, ó. Olha. Eu não trabalhei ainda, meninas, com essa bolinha. Não tenho nem ideia com o que faço. Aqui tem craquelada branca, ó. Tem a pérola também, ó. Tem muita opção aqui. Aí, isso aqui eu comecei a fazer, ó. Não gostei do resultado. Tenho que desmanchar também. Então, quando a gente faz algo que não agradou, não continue, né, meninas? Que é só perder de tempo, ó. Tem assim, né? Já uma manta começada. Mas também não gostei. É... E também não tinha bolinho suficiente. Tenho que desmanchar. Só que, meninas, é que nem o crochê, tá, meninas? Não gostou, não me agradou. Eu paro, deixo de lado, né? É assim mesmo. E, meninas, é... Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu já fiz um aqui, essa lindeza, então. Essa lindeza de chinelo, eu já fiz ele. E vou tá fazendo o próximo, tá? Tô até com a mantinha pronta ali. Só falta passar as bolinhas rosas, né? Então, conforme eu for fazendo os chinelos, meninas, eu venho compartilhando com vocês. Porque eu tenho certeza que aqui, as meninas que me seguem, também devem mexer com algum outro trabalho. Ou chinelo, ou tricô. Porque sempre quando a gente faz algo de artesanato, assim, a gente faz uma ou duas coisas de trabalho. Eu faço um pouquinho de cada coisa, né, meninas? E é assim mesmo, né? Mas o certo é focar em uma, duas, no máximo três coisas. Não é muita coisa, muita informação pra você, né? Bom, meninas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, me sigam lá no Instagram. Tem a página do Face também, que eu vou deixar aqui pra vocês. Comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!